Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace Batiz, seja bem... Batiz? Nem eu sei mais falar meu nome. Pessoal, seja bem-vindo ao canal novamente, né? O canal Bateria da Marra, quanto tempo sem vídeo. E hoje, pessoal, vou trazer uma super frase pra vocês, que é o... É o... é o top aqui do canal, né, pessoal? A gente tá trazendo frases aqui pra vocês. E dessa vez, de uma música que eu tô pra fazer, um drum cover há um bom tempo, que é a música Santo dos Santos, da Paloma Posse, beleza? Então, pessoal, andamento dessa música, 6 por 8, tá? Vamos começar ela no tempo 1. Ela é um pouquinho chatinha, mas é tranquila. Vocês vão ver que a Manoela Sua é tranquila. Desde já, já se inscreve no canal, pessoal. Vamos tentar movimentar o canal novamente aqui. Se inscreve no canal, manda esse vídeo com seu amigo aí, compartilha no Instagram. Se você entendeu, baixa ele aí, compartilha lá no Instagram, me marca lá que eu vou repostar a sua... repostagem, enfim. Valeu, galera, me ajuda aí. Ah, pessoal, opa, vai embora não. Bom, dia 12, agora, de novembro, dia 12 de novembro, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, vou estar fazendo um workshop nas lojas Mega Desconildo, aqui no centro de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Então, se você for das redondezas, apareça lá, que a gente vai trocar uma ideia. 14 horas, 2 horas, entrada, apenas 1 kg de alimento não perecível pra ajudar que necessita. Valeu, galera. Então, sábado, dia 12, de novembro, às 14 horas, loja Mega Desconildo, centro de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Quanto com a sua presença, valeu? Vamos que vamos agora, rápido, pra você aprender essa frase, beleza? Vamos soltar um pouquinho da frase aqui, só pra vocês entenderem como é que ela é? Ó, vamos lá. Vocês viram? Bem bacana a frase, né? Mas, ó, não se assuste. A frase é tranquila. Vamos pra manuação? Deixa eu pegar minha cola aqui. Pessoal, vou ter que ficar desligando a caixa aqui, que ela fica vibrando, né? Mas, só pra voz não ficar muito ruim. Cadê minha anotação? Tá, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar com uma mão esquerda, tá? Caixa, bumbo, depois caixa de novo na direita, bumbo, caixa de novo na direita. Vamos por parte, beleza? Caixa, bumbo, caixa, bumbo, caixa. Vai ficar assim, ó. Esquerda. Tranquilo? Pessoal, note que você tem que prestar atenção no arranjo da música. Porque lá, na hora que você for fazer a frase, Santo do Santo, eu vou lutar, e te adorar. O véu se rasgou, ele... Ta, fez essa... Ta, ta, pe, pa, 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 pa. Tu, pá! Ta, 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 ta. Entendeu? Tem esse ataque antes. Ta, 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 ta. Então você tem contagem. Se eu não me engano, essa contagem tá no tempo 1. Faz o ataque, ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Beleza? Então vamos lá. Depois vocês ouvem a música. Então vamos lá, ó. Caixa, bumbo, caixa, bumbo, caixa. De novo. Depois dessa caixa da direita aqui, ó. Vamos pro tom 1. Tom 1. Beleza? Surdo, surdo. Esquerda, direita. Beleza? Tranquilo até aí. Deixa eu olhar aqui minha cola de novo. Surdo. Depois, bumbo, bumbo. Tom 2 na direita. E hi-hat na esquerda. Vai ficar assim, ó. De novo, errei aqui. Dei 3 surdos, né? São 2 surdos só. Vamos lá. Beleza? De novo. Tranquilo, né? Opa, pedal. Para de fazer barulho. Tranquilo, né? Depois o hi-hat. Depois, ó. Bumbo, bumbo. 2 bumbo de novo. Direita, esquerda, tom 1. Direita, esquerda, tom 1. Agora sim. 3 surdos. 1, 2, 3. Direita, esquerda, direita. 2 bumbo. 2 tom 1. 3 surdos. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer ela toda? Até aqui? Vamos lá. Devagar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coloquei conforme o que eu achei. Vocês sabem que eu não gosto de ficar copiando muito, então eu ouço, eu tento tirar aquilo que é legal da frase, mas eu tento colocar a minha identidade. Então, você tira aqui o que eu tô passando pra vocês, mas depois se vocês quiserem mudar alguma coisa pra deixar com a cara de vocês, é bem legal, beleza? Então, vamos lá de novo. Até essa parte novamente. Depois desse último surdo aqui com a direita, vai fazer um bumbo, beleza? Um bumbo. Um bumbo só e a caixa, galera. Caixa junto com um prato de ataque, alguma coisa assim legal. Eu vou fazendo um shine aqui. Beleza? Então, 1, 2, 3. Bumbo, caixa. Que você vai cortar e vai ficar um lance bacana pra caramba. Vamos lá? Viu? Fica bacana pra caramba. Vou fazer um goro um pouquinho mais rápido. Opa, errei. Era um com 2. Opa, errei. É legal vocês pegarem isso devagar, tá? Fazer essa manulação devagar, esse destaque do hi-hat aqui, ele quebra aquele excesso de tambores e pivô aqui no meio, dá aquele som mais bonito, mais agudo, que fica bacana pra caramba. Vamos lá de novo. Se você for ousado, você pode até jogar um pivôzinho no final aí e fazer esse ataque com o tato aqui um pouquinho mais rápido, ficaria assim, ó. Vamos botar ela na música de novo, só pra ver como é que vai ficar, vamos lá. Beleza, galera? É isso, treine bastante, espero que vocês tenham gostado, o canal tá voltando aí aos trancos e barrancos, mas é isso aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza, e compartilha com seus amigos, galera, porque já me ajuda bastante, me segue lá no Instagram, arroba bateria na marra, tudo junto, valeu, tamo junto, forte abraço, fui! Tchau! Tchau! Tchau!